Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que tá o foguinho aqui? Uma comida pros cachorros Aqui uma carne, aqui outra carne Aqui um maipim Aqui um arroz, um pouquinho de arroz Aqui um feijão E vamos lá, né? Vamos fazer uma comidinha e o tempo tá chuvoso, tá nublado Botar um pimentão aqui na carne Vamos ver o que temos pra hoje Ó, com chuva as plantas ficam lindas Ficam lindas, lindas, lindas Aqui tá, já tá caindo tudo, ó Ó o tamanho das coisas aqui Eu tenho que mudar uns pés, ó Já mudei, já mudei, botei Lá pra trás da casa uns pés Tem muitos pés aqui, eu junto tenho que mudar Ó meu chuchu aqui, ó Tem que puxar pra lá Tirar umas folhas de couve aqui pros bichinhos Vamos ver como é que os bichos estão Aqui virou num barro só Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Tá, aqui ó Tchau, Tau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí. Aqui virou um barro. Por enquanto é isso aí. Lá mais uma bagunça para a gente arrumar, ó. Nossa, muita bagunça. Não esqueci que eu tenho mais uns bifes ainda para fazer, ó. Um bife. Dois quilos de feijão, ó. Dois quilinhos de feijão para fazer. Aqui é para plantar ainda, ó. Abacaxi. Aqui. 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 Está muito linda as minhas coisas aqui. Minhas plantinhas estão lindas, lindas. Aqui, ó. A gente vai fechar. Agora vai começar o inverno, né, ó. Já fechamos tudo ali de tábua, ó. Ó. Vamos fechar tudo aqui, ó. Aí tem que fazer um piso aqui, né. Mas aos pouquinhos, ó. Já fechamos tudo aqui, ó. Aos pouquinhos a gente vai arrumando, né, ó. Ó minhas plantinhas que lindas, olha só. Ó que folhagem mais linda. Eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui. Olha a minha salsinha aqui, ó. Ó. Aqui também tem que mudar uns, ó. Muito mamão. Aí, ó. Bagunça, ó. Tem que arrumar, ó. Meu Deus. O serviço não acaba nunca. É muito serviço. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Minhas plantas, como tão bonitas aqui, ó. Já estive fazendo umas mudas aqui. Olha que lindas que estão aqui, ó. Olha que lindas que estão aqui, ó. Olha que lindas. Até uma cor, gente. Coloquei uma... Essa mamãe é linda aqui também, ó. E olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho desse pezinho aqui, ó. Olha. Olha. Olha o tamanho desse pé. Já está dando flor. Olha o Maurício. Meus feijão aqui de vargem também, ó. Meus feijão aqui de vargem, também, ó. Olha. Vamos lá. tá vindo aqui meu feijão já tá vindo aqui aqui é tudo lenha estamos arrumando os bichos, tem que soltar um pouco esses bichos um leva ele lá pra casa, o outro tá solto, agora tem que soltar os outros ali ó de lenha tudo pra arrumar, amontoar o serviço aqui sempre tem mas é isso aí pessoal, por enquanto eu vou dar um tchau pra vocês aqui ó, deixa eu segurar aqui o celular ó, o céu tá lindo tchau pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo depois eu vou tirar mais uns feijão mas o céu, ó, como está o sol tá querendo aparecer lá, ó mas tá bem nublado tá bastante chuva, aqui tem um barredo é isso aí pessoal, tchau fiquem com Deus, que tenham um ótimo fim de semana fim de semana abençoado até o próximo vídeo se Deus quiser e Ele quer